De volta com a programação regional da TV Brasil. Junto comigo hoje, minha convidada é Flavinha Traude. Antes da gente dar continuidade no nosso artesanato, que são flores em tecido, quero lembrar pra você do Ateliê da Costura aqui da cidade de Rio Claro. Dê uma passadinha lá, faça suas compras, linhas, agulhas e tecidos. E muita coisa bacana pra você fazer a sua arte, você encontra no Ateliê da Costura aqui na cidade de Rio Claro. Flavinha, agora a gente falta montar o vazinho, né? Gente, eu tô achando a Flavinha muito acelerada hoje, eu falei aqui no intervalo, eu falei, Flavinha, o que você tomou de sair de casa? Dois malandreques. Vamos lá, então. Bom, então a gente tá com a nossa florzinha assim, né, Vlá? E ela tá faltando uma folhinha, né? Então vamos colocar um verdinho nela, aí com a nossa famosa cola quente. Deixa eu ver aquele chumacinho que você trouxe ali, onde você gostou? Deixa eu ver, já vem pronto assim, ó. É, é artificial esse. É artificial, então, ó. Mas a gente pode fazer também com feltro ou fuchico, viu, Vlá? Ah, pode ser, se você tem um pedacinho de tecido, de feltro verde aí. Ou pode ser um tecido também, por que não, né? De outra cor, né? Às vezes pode ser até um tecido branco, porque a folhinha tem que ser necessariamente verde. Não precisa. Artesanato é isso, vai de acordo com a sua criatividade aí na sua casa. É, e tem umas folhinhas também, é meio sequinha, você pode fazer em marronzinho. Pode usar isso mesmo, a criatividade. Bom, então a nossa, ó, colei a folhinha lá, tá? Uhum. Então aí agora a gente vai montar o vazinho. Eu coloquei seis florzinhas pra montar esse vazinho. Então como que eu fiz? Eu vim aqui, fui colocando as minhas... Ó, se tiver muito alta, gente, a gente vai usar esse alicatinho aqui, ó. Uhum. E vai cortar o excesso. Tá? Corta um pouquinho pra não ficar... Esse vazinho é de cerâmica, né, Flavinha? Você só passou uma tinta nele, é isso? Isso, eu passei nessa aqui, ó, eu usei esmalte acetinado à base d'água. Muito bem, quantas demãos, duas? Uma só. Uma só, já ficou assim? Uma só, uma só. Com essa cobertura? Isso. E você viu que daí não precisa nem passar verniz, nada, porque ele já fica prontinho. Uma eu quero mais alta mesmo, porque vai ser a que vai ficar no meio, tá? As que vão ficar em volta, elas ficam mais baixinhas. Então, ó, fiz isso aqui. Uhum. Ó. Prazer aqui, ó, gente. Então, você deixou uma um pouquinho mais altinha que a outra, né, Flavinha? Isso, tamanhos variados, tá? Aí, agora, a gente vem e vai preencher com essas folhinhas, assim, ó. Vai ficar bem cheinho. Essa aqui tá muito alta, tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente corta. Corta o cabinho. O cabinho é de araminho também, viu? Dessas florzinhas aqui, dessas folhinhas aqui, ó. Então, a gente vai lá com o nosso alicatinho, vai ajeitando aqui as florzinhas. Quanto gasta pra fazer um artesanato desse, Flavinha? Olha. Super pouco, né? É. Eu acho que você vai gastar uns seis, sete reais pra fazer. Entendi, porque às vezes você já tem o tecido em casa. É, exato. É tudo reaproveitando. A folhinha, a folhinha, você já vai reaproveitar aí da sua casa também. Então, aí a gente vai montar assim. Tá? Daí vem, vai colocando as folhinhas. Bonitinho. Peraí que eu tenho que cortar aqui, que não tá apagando. Tá? Vamos colocando. Vamos arrumando aqui, com jeitinho. Bonitinho. Ó. Aí, ó, detalhe que a Flavinha esqueceu. A gente vai vir e vai colocar um paninho aqui pra dar um charme, ó. Tá bom? Na parte de baixo. Na parte de baixo aqui do vazinho, ó. Então, a gente vem, põe um pinguinho da colinha. Daí vai lá, posiciona o paninho. Vamos fazendo a voltinha. Na voltinha, é isso. Põe só no começo e no fim, ó. Tá vendo, gente? Por isso que ela falou que eu esqueci. É mais fácil colocar o tecido antes, né? É, exatamente. Pra depois colocar as flores, né? Eu conto de novo, dá nada não. Mas é bom que isso aconteça pra você ver que você tem que realmente colocar o tecido antes, né, Flavinha? Isso aí. Ó, não faz o que eu faço, tá, gente? Só faz o que eu falo. Ó, aí a gente vem, corta o excesso do paninho. Uhum. Daí o que eu vou fazer? Vou vir aqui e colocar um lacinho, ó. Pra dar um acabamento. Uhum. Daí venho... Cola quente também. Cola quente. E vou lá, põe o meu lacinho bonitinho. Então, aqui tá pronto. E agora sim, né, gente? Agora sim. É a hora de preencher o nosso vasinho. Agora é o momento, viu? Agora é a hora. Ó, vamos colocar lá nossos verdinhos. E aí a gente vai colocando as florzinhas. Coloca aqui. Você sabe que flor, né, Flavinha? É o presente que as pessoas mais compram para o dia das mães, né? É verdade, né? Sai bastante flor, né? Olha aqui, ó. Vocês podem fazer a de vocês agora. E eu vou mandar beijo pra duas flores hoje. Especiais, muito especiais. A Luana Gracioli e a Sandra Gracioli. Luana e Sandra Gracioli. Muito bem. Pronto. Ó lá. Esse aqui é o nosso vasinho de violeta. Aliás, esse outro aqui, gente, que a Flavinha trouxe, ó. Tá aqui na minha mão. Ele está super perfumado. É uma dica pra vocês também, tá? O que você colocou aqui? Aqueles cheirinhos, Flavinha? Aquele cheirinho, é. Um aromatizador de ambiente que espirra, gente. Fica muito legal. Você pode colocar com o perfume que a sua mãe gosta aí, tá, gente? Fica, ó, super cheirosinho. É uma delícia. É um carinho que você faz pra pessoa, né? Não só pra sua mãe, às vezes pra dar de presente pra uma amiga ou pra alguém que você goste, né? Pode fazer de lembrancinha, sabia, pra maternidade. Você sabe que a Flavinha uma vez me deu uma dessa. Quantos anos atrás, Flavinha? Eu acho que uns três, né, Vlá? Uns três anos atrás. Tá na minha mesa aqui da TV até hoje. Tá lá do lado do meu computador. Ai, fico feliz, né? É muito legal. Flavinha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Tá, jóia. E na sequência, a gente vai ter uma entrevista especial com a dona Tereza... Eu falo estrela, né? Porque é o apelido que ela usa lá no Facebook. Mas é a Tereza Davi. Ela que é a vó da Lorena. Lorena que tem quatro meses. Ontem a gente conversou com a mãe da Lorena com a Rose. E hoje a gente vai conversar com a avó que fez todo o enxoval. Que legal, né? Mas então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer um rápido intervalo. Você continua aqui comigo que também tem uma surpresinha pra você. Ai, a gente volta já ouvindo aqui pra TV Claré.